Nilo, Bolsonaro de novo, Bolsonaro de novo, vai liberar o saque do FGTS! Aí sim! Eu não tenho. Ah, você não tem? Não. Você não trabalhou registrado? Ainda não. Nos últimos anos? Você é novinho ainda, tá começando agora, né? Já recebi. Rapaz do céu, põe na tela aí por gente, beleza produção? Pra você que acompanha aqui o nosso programa do Tanilo, se você não está sabendo ainda, atenção hein, olha só que bacana, preste bem atenção. Tá liberado, tá quase liberado na verdade, né? Bolsonaro promete anunciar aí, ó, liberação do FGTS, exatamente, olha só, preste bem atenção, ele frisou que isso representaria aí uma pequena injeção na economia e ressaltou nilo que a atividade já começa a dar sinais de recuperação, pelos sinais positivos aí em especial também, pelos sinais que estão vindo do parlamento, exatamente. Bolsonaro afirmou ainda que o governo quer fazer uma reforma dos tributos federais e que deseja que a tabela de imposto de renda esteja no máximo em 25% e aponta aí o interesse em diminuir aí a carga tributária. Preste bem atenção. De acordo aí com o Ministério da Economia, será permitido aí que os trabalhadores saquem até 35% aí de suas contas ativas dos contratos de trabalhos atuais do Fundo de Garantia e do Tempo de Serviço FGTS. A expectativa do governo é que a medida injete aí até 42 bilhões na economia. O plano é uma tentativa aí de reanimar a economia via consumo ainda este ano. A projeção oficial do governo é do crescimento aí do PIB de 0,81%. Junto com a liberação dos recursos do FGTS, haverá também mais uma rodada de saques do PIS-PASEP. Aê, tá aí mais uma notícia pra você. Saque do FGTS pra você que acompanha aqui o nosso programa. Aê, tá aí mais uma notícia pra você que acompanha aqui o nosso programa. Aê, tá aí mais uma notícia pra você que acompanha aqui o nosso programa.